E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mano, tô muito de boa, só que galera, o vídeo de hoje, mano, vai ser um pouco triste. Mike, mas por que o vídeo vai ser triste? Galera, o golzinho, mano, vai entrar a venda, o nosso amigo Goleta 6. Já vou explicar pra vocês o real motivo de eu tá vendendo o golzinho. E eu também vou mostrar pra vocês um pouco do carro, né? Até porque eu acho que no vídeo de apresentação dele, eu não falei muito bem, não mostrei o que ele tem, os detalhes, tudo certinho. Então, nesse vídeo de hoje aqui, vocês vão conhecer bem o carro. E pra quem tiver interesse em ficar com o Goleta, mano, na descrição do vídeo, vai estar as maiores informações de como você faz pra ficar com o carro. Até porque eu ainda não sei se eu vou fazer um e-mail pra vender ele, ou se eu vou colocar algum telefone de contato, ou se eu vou deixar o carro em alguma garagem. E se você tiver uma garagem e quiser ajudar a vender meu carro, é só você entrar em contato através do e-mail comercial que a gente pode fazer alguma parceria. Antes disso, né, mano, vamos ver se alguém aqui do canal se interessa em ficar com o meu carro. Lembrando, se você é novo, mano, se inscreve no canal, é rapidinho, você vai me ajudar muito, muito mesmo a chegar a 3 milhões de inscritos. Então, se inscreve, que é rapidão, mano, só se inscreve, você não vai se arrepender, beleza? Se inscreve aí, ó, ó, tô de olho, hein? É, valeu, irmão. Agora, vem cá, que eu vou mostrar o jeito que tá o carro. O meu carro é um Gol ano 2000, modelo G3. Esse é um modelo que o pessoal geralmente mais gosta desse tipo de Gol mais antigo, sabe? Antes do geração 5, que a traseira mudou bastante e a frente ficou mais redonda. Ele ficou um carro, eu acho que menor, né, quando ficou mais novo. Não sei muito bem, mas eu acho que ele ficou menor. Pelo menos, ao meu ver, ele ficou menor. Mano, meu carro, ele tá novíssimo, ele tá novíssimo. Aqui por dentro, ó, se você ver, ó, tá limpinho, tá limpinho mesmo, tá muito filé. Você entra aqui, ó, o painel dele, ó, tá todo limpo. Olha o teto dele, galera, o jeito que tá branquinho, tá ligado? O carro é muito bem cuidado, mano. Esse carro, antes dele ser meu, ele era de uma família. Então, essa família cuidava muito bem do Golzinho. Então, ele tá, mano, tá top, tá top, top, top. Ó, aqui no painel dele, ó, pra vocês verem. Mano, tá tudo brilhando, tá tudo muito bem cuidado. Ele tem direção hidráulica, ó, tá com a direção travada aqui, né? Mas na hora que a gente pega e liga, ó, pra você ver, ó, como que tá pesado. Ele não tá ligado, a direção hidráulica eu não ligo. Ó, liga de primeira, ó. Mano, a direção dele é muito molinha, muito molinha mesmo. Ele também tem aqui um ledzinho aqui, ó, na luz de dentro, que ilumina bem a noite. Fica bem legal, fica um tom azulado, mais claro assim, sabe? Fica bem bonito. Aqui a gente tem aqui o porta-sol. Como que é o nome disso aqui, Marco? Mano, não sei. Porta-sol, gente. Sei lá, galera, o nome disso aqui. Eu sei que é pra não bater sol na cara. Aqui a gente tem o outro, que tem até um espelhinho ali. Ele vem com vidro elétrico nas quatro portas, ó. Aqui é o do motorista. Aqui é o do banco de trás atrás do motorista. Esse é do banco traseiro atrás do passageiro. E esse é do passageiro que tá do lado do motorista. Ele também tem som. Tem um rádio que tem USB e entrada pra cartão de memória. Tem uma gavetinha aqui também que você pode guardar as suas coisas. O som, mano, tá funcionando top, top, top. Quer ver? Se liga aqui rapidinho, ó. É, o agulho sonzeiro tá estralando, louco. Tem dois TS ali atrás que faz o som ficar top. Qual foi, Chará? Parou por quê? Parou porque a gente vai continuar mostrando o carro. Também, galera, tem o ar-condicionado que, mano, é muito top o ar dele, velho. Ele esfria muito bem e esquenta muito bem também. Olha aqui. Aqui a gente tem o ar quente e o ar frio. Aqui a gente tem os níveis do ar-condicionado. Vai de 1 até 4. Geralmente eu uso no 1, porque no 3 e no 4 fica muito forte. Aí se você tiver usando gelado vai ficar muito frio. E se você tiver usando quente vai ficar muito quente. Vai até parecer que vai queimar, né, mano? Tem ali um acendedor de cigarro que você pode ligar carregador de celular. Você pode ligar carregador de notebook. Tem alguns outros equipamentos que vai em carro. E você também acaba conectando ali. A gente tem aqui também o câmbio dele que tá funcionando tudo certinho. Aqui o freio de mão tá funcionando certinho também, beleza? O porta-luva dele aqui, ó, funcionando certinho. Inclusive o equipamento que eu falei pra vocês que o pessoal geralmente usa é esse, ó. Que pega e vai aqui. Esse aqui veio com o carro. Não sei pra que o antigo dono usava. Eu sei que é só pegar e conectar ali, ó. Conectou ali, você pega e liga aqui, ó. Neste caso aqui, pelo jeito ele tava usando pra carregar um celular, ó. Mas não é do meu. O meu celular é um iPhone é diferente. Mas esse aqui geralmente é o de Android. Então ele tava usando pra carregar um celular Android, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o jeito que tá a parte de trás dele. Que também tá bem bacana. A parte de trás dele, mano, tá bem zero, ó. Pra você ver, tem vidro nas quatro portas. A chave tá desligada. Por isso que não tá levantando. Mas tá funcionando tudo. O banco, mano, tá muito limpo. Ele tá impecável a interna dele, galera. Geralmente eu não encontrei um Gol com essa qualidade de interna, né. Porque eu procurei bastante quando eu tava comprando. E eu vi que tinha muitos carros por aí que estavam muito mal cuidados pelo antigo dono. Ó pra vocês verem. Tá tudo filé, mano. Tá muito zero, 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 zero. Ele tá com rodas 14. Olha o pneu. Os quatro pneus estão bons. Tá tudo desse jeito, entendeu? Então você não vai gastar comprando pneu pra ele. Se tem uma coisa, você não vai gastar com pneu no momento. Ó, vou até mostrar aqui o outro, galera. Ó, pra vocês verem. Tá novinho também. Tá novinho o pneu. Novo. E novo. Os quatro pneus estão muito bem conservados. Eu vou abrir aqui o porta-mala pra vocês verem o jeito que tá o porta-mala. Olha aqui, galera. Tá limpinho, limpinho, limpinho. Tá tudo muito bem cuidado. Aqui a gente tem os dois alto-falantes do som. Que é bom também, ó. É da Bravox. É marca boa de som, Bravox. Aqui a gente tem esse forro que era daqui de trás do banco. Só que eu tinha que levar o carro no tapeceiro pra ele colar ali atrás. Mas, mano, não dá nem pra perceber direito. Eu deixei aqui. Quem quiser colocar. Quem não quiser vai ficar desse jeitinho, ó. Não vai mudar em nada e vai ficar bonito do mesmo jeito. Aqui a gente tem o step. Tá meio desorganizado aqui, mas beleza. Como vocês podem ver aqui, ó. O pneu do step tá zerado, 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 zerado. Tá muito novo o pneu. Então, tipo assim, a interna dele, o acabamento, essas coisas, tá muito bem conservado. Realmente, vale a pena. Não é porque eu tô vendendo carro que eu tô falando isso. Mas quando eu procurei um Gol pra comprar, eu queria especificamente o Gol geração 3. E, mano, procurando, velho, foi muito complicado pra achar um que tivesse bem conservado. A maioria, tipo assim, tava mal cuidado, sabe? O dono rasgava o banco. A pintura tava totalmente queimada. Tinha várias coisas. Vem aqui pra mim mostrar o jeito que tá o motor nele. O motor dele tá zero. Tá com 125 mil quilômetros rodados. É muito pouco, tá? Pro ano do carro. E a gente vê que não tá modificado essa quilometragem pela conservação, entendeu? Geralmente, se o carro não tivesse isso, com certeza ele não ia estar em bom estado de conservação assim, a interna. Ainda contendo peças originais, ó. Tudo emborrachadinho. Isso aqui é peça original, galera. Peça original, ela é assim mesmo, ó. Tá vendo a marca de uso com o tempo? Bom, vamos ali no motor pra vocês verem como que o motor também tá muito bem cuidado. O óleo dele eu troquei recentemente. Então, você vai poder andar mais aí 4 mil quilômetros sem trocar o óleo. Motor dele, galera, como vocês podem ver, olha aqui, ó. Eu nunca mandei lavar o motor dele. E o motor dele tá impecável, mano. Tá muito bem cuidado. A bateria que tá ali é novinha. Eu viajei pra Natal. O carro ficou 10 dias parados em casa. E quando eu voltei, mano, ligou de primeira, tá ligado? Então, mano, tá muito redondinho esse carro. O motor dele tá, ó. É 16 válvulas. Tem uma galera que fala mal de 16 válvulas. Mas eu queria entender, mano. Porque falar pra você, meu carro, mano, o bagulho tá... Se liga aqui, ó. Vou dar uma partida rapidinho. Vocês viram aí? Liga de primeira, de primeira. Aqui, galera, na correia dentada, tem umas mangueiras aqui, uns negócios. E quando eu comprei ele, o antigo dono não tinha feito uma revisão. Isso acabava fazendo um barulho que me incomodava bastante. Que era um tcheco-tcheco, sabe? Era um barulho chato, mano. Parecia que o carro era velho. Aí, o que eu peguei e fiz? Eu mandei fazer uma revisão geral no motor dele. E eu troquei várias peças do motor. E eu tenho a nota disso. Posso mostrar pra você. Troquei a correia. Troquei a engrenagem da correia. Troquei umas mangueiras ali do radiador. Da onde que guarda a água dele. Então, mano, o motor dele é esse barulho aqui mesmo. Primeira partida do dia, o motor já vai rodar liso. Aqui, eu já vim até aqui. Então, não é a primeira partida do dia. Mas se você ligar ele de primeira, mano. Ele liga. Não precisa injetar gasolina, empurrar. Essas coisas não, viu? O golzinho aqui é zero, mano. Não tem nenhum ruído no motor, mano. Você não vai encontrar um gol geração 3 desse estado de conservação nem fudendo. Agora, galera, eu sei que muitos de vocês estão se perguntando. Mike, mas por que você vai vender o carro? Mano, o gol é um carro que eu sempre sonhei em ter. Desde criança, desde os meus 15, 16 anos. Eu tinha vontade de ter um gol desse modelo. Porque eu acho ele muito bonito, sabe? O painel dele à noite é azulzinho. Mano, é um carro top. É um carro bonito. Que você deixando ele do seu jeito, ele fica muito agradável. Só que eu acho, mano, que eu vou trocar de carro. Eu não sei ainda se eu vou pegar um carro mais novo. Ou se eu pego um carro da mesma faixa de ano. Eu sei que, mano, a gente precisa evoluir, entendeu? A minha XJ, eu não vou vender. É que é assim, galera. Eu tinha o sonho de ter um carro desse. Beleza. Mas o sonho dele não se compara ao de ter uma moto. E eu tenho a XJ. A XJ, rapaziada, um dia o pistão dela vai sair pelo tanque. Eu sei que vai. Cortando giro lá no fluxo das universitárias. Mas eu não me importo. Eu não vou vender ela por causa disso. Eu vou continuar com a minha XJ. Mas eu acho que eu não devo me apegar a carro aqui com vocês. Se a gente é do XJão Solcano. Pra que eu vou me apegar num carro? Então a gente pode evoluir. Ou então a gente pode dar um tempo de carro, né, mano? Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou vender meu carro. E espero que alguém de vocês aqui que gosta dele, que acha bacana, tenha interesse. Então, na descrição do vídeo vai estar as informações. Você lê lá. Bom, vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Não esquece de deixar o like. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.